Pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estarei trazendo para vocês um tipo de artesanato usando linha ou com pedaços de linha. O que você vai fazer? Você vai precisar de um cone de linha, geralmente é os barbante que vem nesse daqui, uma cola normal branca e uma linha do seu gosto. Pode ser qualquer linha, você quiser. Ah, e desejar, quero pedir a todos que estão aí assistindo esse vídeo, se já não são inscritos no meu canal, se inscrevam lá, porque cada vídeo novo postado vocês possam ser os primeiros a estar assistindo, ser notificado. Comente, curtam, comente se vocês estão gostando, se não estão gostando, o que vocês querem que eu traga para vocês? Tentando ensinar a vocês alguma coisa assim que vocês queiram que eu ensine, talvez eu possa trazer ensinando vocês. O que vocês vão fazer? Passe cola no cone, assim, e vai enrolando todo ele com linha, tá bom? Depois dele todo enrolado, eu vou mostrar para vocês, na verdade, esse aqui vai ser um enfeite. Como assim um enfeite? A gente vai enrolar ele todo com linha e depois disso a gente vai fazer umas flores de EVA, eu tenho um TNT, de EVA não, desculpa, de TNT, eu tenho um TNT vermelho aqui que foi usado, mas agora ele tá ali sem uso, né, na verdade. Daí o que você vai fazer? Daí eu vou trazer para vocês como eu vou fazer. Vai ser tipo um vazinho, esse aqui, com flores de TNT. Eu vou fazer aqui, fazer todo o meu cone e daí eu volto com vocês. Pronto, depois de o cone todo enrolado a linha, depois dele todo enrolado a linha, eu passei cola branca, enrolei toda a linha, né, depois vocês pegam o pincel, passem toda a cola branca assim para segurar mais e firmar mais. Eu passei no meu todinho aqui cola branca por cima dessa linha. Depois dessa parte pronta, você deixe de um lado para secar bem a cola, que ela ainda está úmida. Você vai precisar de fita crepe, uma tesoura e uma revista qualquer aí que você não use. O que você vai fazer? Pegue e arranque uma folha, isso aqui vai servir como nossos canudos para nossa flor. Você pega e tenta enrolar, deixar tipo uns canudinhos enroladinhos. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Fazendo assim, ó. Isso aqui vai servir como base para nossa flor, vai ser o cabinho dela, né. Depois disso, pronto, você pega a fita crepe de vocês aí. E coloque para ficar mais presinho, mais... Vamos colocar os pedaços que fica mais fácil. Para não ter perigo de se desoltar assim. Aí, ó. Fica tipo... Vocês amassem bem para ficar tipo um cabinho bem fortezinho, durinho, digamos assim. Puxe o quanto vocês conseguirem e façam no mínimo uns três ou quatro. Depois que vocês fez os seus quatro palitinhos e colocou fita crepe para segurá-los, você pegue um pedaço de TNT branco, corte mais ou menos um tamanho que dê para enrolar aqui, ó. Nesses... Vocês estão conseguindo ver bem? Ó. Queria para enrolar eles assim, ó. Quer ver? Para eles ficarem com o cabinho branco. Olha. Pronto o cabinho branco. Ficou meio grossinho, mas assim tá bem. Vou fazer nos meus três aqui e volto com vocês. Bom, pronto aqui, ó, meus quatro cabinhos. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu coloquei fita crepe para segurar o TNT branco aqui. Pronto nossos quatro cabinhos e nosso cone com a linha que está secando. Vamos deixar para um lado e agora vamos fazer as... Agora vamos fazer as flores. As flores, quer dizer. Você pega um outro pedaço de TNT. Corte bem ao meio. E o que você vai fazer? Dobre ele assim, ó. Aqui, ó. Dobre ele assim. E o que que você vai fazer? Corte. Vamos cortar aqui o pedaço certinho. Calma aí que eu vou arrumar. Ó, façam assim. Cortem bem retinho. Esse pedaço que vai sobrar não faz mal. Tira esse pedaço que sobrou. E agora o que você vai fazer? Coloca ele bem assim no meio. E agora o que você vai fazer? Dobre ele bem assim. Vamos fazer assim. E você corta ele na distância de um dedo. Assim, ó. Fazendo assim. Ó. Faça isso até o final. Vou aproximar mais pra vocês verem um pouco mais de perto. Ó. Faça isso até o final do TNT e eu volto com vocês. Olha, depois de pronto, todo o seu TNT cortado, o que que a gente vai fazer? Você pega um cabinho daqueles, você vai ter que dar um pinguinho de cola. Coloque aqui, bem no meinho. Eu acho que ainda vou colocar um pouquinho de fita crepe pra poder segurar melhor e ficar mais firminho. Pra não ter o perigo de se desoltar. E agora você só enrole. Vai somente enrolar. Já vai meio que arrumando assim. Puxa, puxa e vai enrolando. Até terminar o seu TNT. Tente colocar essas duas pontinhas juntinhas, assim, ó. Para não dar... Ficar de espareio. Ao terminar aqui, você bota mais um pinguinho de cola. Tente segurar pra não soltar e ficar floxo. Feito isso, você pode colocar mais uma fita crepe pra ficar bem presinho. Olha como ficou. Com uma florzinha muito bonitinha. Aqui no centro, se você quiser, pode botar uma pérola. Fica bem bonitinho. Olha como já está ficando. Já... Eu vou fazer mais umas três... Três ou quatro. Vou colocar aqui. Aqui está pronto a nossa... Está pronta a nossa árvore, que nem diz outro. Olha que linda que ela ficou. Eu achei bonita. Ela ficou bem show. Tudo reciclado. TNT vermelho, TNT branco, fita crepe, linha que você não utiliza mais e um cone de linha. Que iria ir para o lixo, mas reaproveitando. Aí está, pessoal.